Rádio mais foda, FN, um beijo, Lojas Meloense, canta aí! Me lembro de que é você, quem quer ouvir você Mas que beleza Supermercados, Andresa Oh, Net, Energon, 3 Caramba, cascada, os nossos jogos se acenderem Luxo, ótica, conexão urbana, farmácias urbana Leis, decente BF2, tecnologia, EW5, soluções criativas Delírio de amor, você provocou a mim Construiu o seu cheiro, está aqui Quero agradecer o carinho a todos vocês, galera Lindo de lá Querei te amar, mas não contigo feliz Delírio de amor, Maria, o fã do clube Que vocura impedecer o seu corpo subindo Seu jeito não está aqui Não posso errar do meu antigo assim Querendo te amar, mas nunca contigo, mais me lembro E lembro de que eu cheguei, daquela festa de amor Esse ano eu desquei Nascia o amor sempre Aquele momento te fez Perder as lulas de riqueza A brisa da manhã brindou Vinícius de entrar na roupa Sua mente se tocaram Nossos corpos se acenderem E no bolso da paixão Eu vejo, eu vejo em você A sua voz no lugar Meu mínimo é de te trazer Foi tão maravilhoso ver Seu corpo, seu corpo, eu preciso Delírio de amor Você colocou em mim Se hoje ficou O seu cheiro está aqui Não posso envenenar E eu continuo assim Querendo te amar Amor com ti Delírio de amor Você colocou em mim Se hoje ficou O seu cheiro está aqui Não posso envenenar E eu continuo assim Querendo te amar Não posso envenenar Não posso envenenar Você colocou em mim Não posso envenenar Mas se hoje ficou O seu cheiro está aqui Não posso envenenar E eu continuo assim Querendo te amar Maluco Gostinho Maluco Gostinho E anda comigo, Cacias Quereis amar a louco por si Obrigado, Cacias Obrigado, Rosco Obrigado, Rosco Beijo no coração de todos vocês e até a volta Que Jesus abençoe cada coração aqui presente E quem gostou, pode bater palma aqui no ESVIP Obrigado, Cacias do Sul Eu te amo, meu grito 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 do Sul Muito obrigado Obrigado, por favor